Termina hoje às 11h59 da noite, no horário de Brasília, o prazo para se inscrever no SISU, o Sistema de Seleção Unificada do Ministério da Educação. Até a tarde desta sexta-feira, o sistema já registrou quase um milhão de inscritos e mais de 1,9 milhão de inscrições. Os candidatos podem escolher até duas opções de curso. As inscrições devem ser feitas no portal Acesso Único. O endereço é acessounico.mec.gov.br. No portal, o candidato pode pesquisar as vagas por município, instituição ou nome do curso. A pesquisa mostra as vagas disponíveis para ampla concorrência e para cotas. A oferta total para esta edição do SISU é de 221.790 vagas para mais de 6 mil cursos de graduação em 125 instituições públicas de ensino superior. Podem participar todos os estudantes que fizeram as provas do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, em 2021 e não tiraram zero na redação. Os treineiros que fizeram o Enem sem terminar o Ensino Médio não podem se inscrever. O resultado será divulgado dia 22 de fevereiro e, no mesmo dia, começa o prazo para se inscrever na lista de espera. Da Rede Nacional de Rádio, em Brasília, Márcia Dias.